Olá pessoas, meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo aqui, gente, eu vou mostrar dois livros aqui bem interessantes que da última vez que eu mostrei meu Kindle, eu não mostrei esses livros para quem está aprendendo mandarim em japonês. Olha aqui, ó, é chinês, cartões didáticos e japonês, cartões didáticos. Como vocês notam pela capa, né, é da mesma editora, né. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui. Com licença, tem a palavra aqui, né. Eu vou mostrar a capa aqui para vocês, só para vocês verem. Aqui da Pinhoque Languages, que eu imagino que é uma editora, que deve ser uma editora portuguesa, por causa de algumas palavras. Veja aqui, você aperta aqui no mostrar e ele já vai lá no, na palavra. Por isso que você tem que, claro que você tem que redimensionar o tamanho aqui, né. Tanto fazendo assim com o dedo ou indo lá na, aqui nas configurações aqui, beleza. Que é onde a gente pode mudar, inclusive, a fonte. Mas não é bem o caso aqui. Deixa aqui, com licença. Compreende aqui. Cliquei aqui, ó. Esse aqui, de certa forma, é quase um problema aqui no Kindle. Você notou que eu apertei só o começo aqui, ó. Eu apertei o começo aqui, hein. Só o buvo. Mas, ó, ele pega e seleciona tudo. Ele seleciona tudinho. Ah, então, isso daí, mas vou mostrar pra vocês por que que isso é um problema. Mas tá, beleza. Com licença. Bu, rao, i, su. O problema disso aqui é que não dá pra gente verificar ideograma por ideograma, a não ser que eu abra o dicionário. Por exemplo, vou abrir o dicionário aqui. Vamos ver, o cara tem uma palavra seguinte. Tipo, desculpa. Olha aqui, ó. Duibuti, que é uma palavra comum. Esse, esses, esses dois livros que eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha, I'm sorry. É, Open Dictionary. Ele vai abrir. Esses dois livros tem 800 palavras comuns. Cada um deles. Aqui sim, ó. Aqui sim, ó. Quando eu abro o dicionário, se eu clicar em cima de um ideograma, ele me mostra o significado. Em inglês, é claro, né. Em inglês, ó. Vou apertar de novo aqui, ó. Ó, em inglês, ele mostra o significado. Tá, ele mostrou ali, esse, a palavra aqui, é, a pronúncia. Olha lá, ó. Ele mostrou a pronúncia. Mas, vamos supor que eu não quero saber da pronúncia. Eu quero saber do significado. Quando, olha essa tela aqui, ó. Eu apertei aqui, né. Bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu troco de dicionário. Esse aqui são os dicionários que estão, é... Olha lá. Answer, que é resposta. Compreende? Esse são os dicionários que eu tenho baixado no meu celular. Tipo aqui, ó. Apertei aqui no do meio. Vamos lá. Opa. Não. Foi saindo o tipo. Tanto faz. Aqui, ó. São meus dicionários. Compreendeu? Tipo aqui. Aqui em cima está com dois dicionários de chinês, alemão, latim, inglês. Esse aqui também é de inglês. É bem bom esse dicionário aqui. Esse Meryl Abster aqui. Dei tem Oxford. Dei tem um monte. Independente. Depois eu mostro isso para vocês mais para frente. Mas, a grande questão... Que esse é o único problema desse livro. Mas, ele é ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Olha aqui, ó. Obrigado. Xie xie. Aqui. Cliquei aqui. Ele vai me mostrar o significado. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês o outro. Por exemplo. Esse aqui. É a mesma coisa. O sistema é o mesmo. Por exemplo, aqui é açúcar. Vou colocar aqui a palavra para mostrar açúcar. Vocês notem que aqui, ó. O açúcar aqui em japonês. Que é diferente. Aquele outro que eu estava mostrando para vocês era chinês. Esse aqui é japonês. Olha lá. Ele tem dois ideogramas. Dois kanjis, né? Clica em cima dele. E olha lá. Bem aqui, ó. Se vocês notarem, ele vai me mostrar aqui a hiragana. Compreendeu? Eu vou... É... No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês estudar a hiragana. Decorar um pouco, né? Ajudar. Mas, sempre o melhor é o quê? É a gente fazer o seguinte. É a gente escrever. É a gente escrever. Vou abrir o dicionário aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Aqui. Eu seleciono uma palavra para uma, né? Mas, tá. Beleza. Olha que interessante aqui, ó. Aqui. Por que aqui está chá? Simples. Porque aqui está em chinês. Compreendeu? Eu... Se eu quiser japonês, eu posso vir aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui... É... Deixa eu ver... Cadê o... Uhum... Inde, dicionário, espanhol... Aqui, ó. Em japonês. Deu, vem o caminho. É essa a questão que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Esse vídeo aqui, ele tem continuação. Beleza? É... Daqui a pouco eu continuo ele. Beleza? É... Vou... E... Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.